Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciencias. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos um pouco abaixo do ombro, eles são castanho escuro. Aqui atrás de mim está logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. No momento eu estou vestindo um jaleco branco e hoje a gente tem a participação do nosso intérprete aqui conosco que é o Jonathan. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá iniciar nossa aula de ciências do nono ano. Antes de tudo eu quero dizer que todos vocês que estão aí do outro lado sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as nossas aulas. Então muito obrigada por estarem aqui. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre, vocês já devem ter visto lá no primeiro slide que eu já coloquei o tema para vocês, né? Então, hoje eu vou começar a aula com uma pergunta. Astrologia é ciência? E aí, o que é que vocês acham? Primeiro, vocês sabem o que é astrologia? E aí? Então, a gente já começa pensando sobre isso. O que é astrologia? O que é que vocês já viram sobre astrologia? Será que a gente já falou aqui nas aulas sobre astrologia? E aí? Então, se a gente pesquisa na internet o significado da palavra astrologia, a gente encontra uma definição mais ou menos parecida com essa que eu coloquei aí para vocês. Então, nesse dicionário que eu achei, tinha dizendo o seguinte. Astrologia é uma doutrina, um estudo, arte ou prática, cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, em suas características psicológicas e em seu destino, explicar o mundo e predizer o futuro de povos ou indivíduos. Então, a gente já achou uma definição para astrologia. Na verdade, a astrologia ela relaciona a posição dos astros no céu, tanto no nascimento quanto diariamente, com fatos que acontecem na Terra, incluindo o humor e o destino das pessoas. Ela assume que há, então, a relação dos corpos celestes, né? Que são os astros, com os objetos animados e inanimados. Quer dizer que tem uma relação que os astros acabam influenciando tanto os seres vivos quanto as coisas que não são vivas, né? Que fazem parte do nosso ambiente, mas que não são vivas. E que os ângulos aparentes entre os planetas no céu acabam afetando o nosso cotidiano. É isso que diz a astrologia. Então, como é que ela faz essa relação? A astrologia utiliza o horóscopo e o zodíaco para determinar isso, né? Essa influência desses astros, né? De todo o movimento dos astros no cotidiano das pessoas. E o que é esse zodíaco e esse horóscopo? Na verdade, o zodíaco representa as constelações que vão percorrer a trajetória do Sol na esfera celeste durante o período de um ano. Então, durante o período de um ano, o Sol passa por essas doze constelações e uma pessoa acaba recebendo ali um signo no zodíaco de acordo com a constelação que estava lá no céu no momento em que ela nasceu. Isso é o que diz a astrologia, né? Isso é o que fala a astrologia. Então, essa constelação que estaria ali no momento do nascimento da pessoa influenciaria em toda a vida dela. Na nossa cultura, na cultura ocidental, a gente costuma dizer que existem doze constelações no zodíaco e que cada uma dessas constelações acaba representando um signo. Porém, recentemente, descobrimos que ao invés de ser doze constelações, são treze constelações. E essa décima terceira constelação que entrou é o Serpentário, que também é conhecido como Ofiúcus. Então, na eclíptica, que é justamente esse plano aí que envolve o Sol, a posição dos astros, né? Que é a maior circunferência do plano onde o Sol e os outros astros percorrem, a gente teria essas treze constelações aí. Então, constelação de Leão, de Câncer, de Gêmeos, de Touro, Ares, Peixes, Aquários, Capricórnio, Sagitário, o Serpentário, que é o Ofiúcus, a constelação de Escorpião, de Libra e de Virgem. Então, a eclíptica estaria dividida de acordo com essas treze constelações. E a gente já falou o que é o Zodíaco, né? Que diz respeito a essas doze ou treze constelações que existem aí na eclíptica. Mas o que é o horóscopo? O horóscopo, na verdade, ele é um documento que descreve como é a pessoa, né? Como... Quando a gente costuma ver esses horóscopos nesses programas de televisão, às vezes nas revistas, na internet, nos blogs. E o que é esse horóscopo? Esse horóscopo, ele determina ali, ele diz, ele prediz, na verdade, como é que vai ser seu dia, como é que vai ser seu mês, se você vai ter sorte nesse mês, se você não vai ter. E ele faz isso, as pessoas que, os astrólogos, eles fazem isso diariamente, eles podem fazer mapas também da vida da pessoa. Então, o horóscopo é esse documento que vai ali predizer como é que vai ser aquele dia daquela pessoa que tem aquele determinado signo. E esses doze signos estariam divididos, né? E relacionados com os quatro elementos da Terra. Então, a gente teria signos aí que são ligados ao elemento fogo. Então, teria signos que seriam ligados ao elemento água, ao elemento terra e ao elemento ar. Então, teria essa relação aí entre os signos, os doze signos do zodíaco, com esses elementos da Terra. E isso influenciaria na personalidade das pessoas. E por que a gente está falando sobre isso na aula de ciência? Vocês devem estar aí se perguntando do outro lado. Por que eu estou falando disso? De horóscopo, de zodíaco, de signo? O que é que isso tem a ver? Então, eu trouxe esse tema para vocês hoje justamente porque algumas pessoas acabam confundindo astrologia com astronomia. O nome é parecido, mas elas são coisas bem diferentes, como a gente vai ver na aula de hoje. Então, nas aulas anteriores, a gente estava falando muito sobre astronomia. E a gente viu que a astronomia é uma ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar a origem e o seu movimento. Então, quando a gente estudou lá o Sol e as outras estrelas, quando a gente estudou o Sistema Solar, com todos os planetas, a gente estava estudando a astronomia. A gente estava pegando conhecimentos da astronomia e trazendo aqui para a nossa aula. E o que é que a astronomia e a astrologia tem a ver? Hoje, a gente tem elas bem definidas. A gente já sabe que são coisas diferentes. Mas, há muito tempo atrás, a astronomia e a astrologia andavam juntas. Então, naquela época, elas eram tidas como sendo a mesma coisa. Então, as duas seriam ciência. Mas hoje a gente vai descobrir aqui se a astrologia continua sendo ciência hoje. E para isso, prestem atenção aí do outro lado, nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Olá, hoje o nosso assunto é o zodíaco. Mas para falar do zodíaco, eu vou falar um pouquinho de astronomia e astrologia. São termos etimologicamente muito próximos, mas que significam coisas completamente diferentes. Então, vamos começar pela astronomia, que é a ciência responsável pelo estudo dos corpos celestes, planetas, estrelas, satélites, cometas. E ela se preocupa com o conhecimento científico referente à física e à química, um pouco de geografia, cartografia dos astros, como sua posição, tamanho, constituição, origem e até evolução estelar. A astrologia é uma pseudociência. Então, ela não utiliza do método científico para comprovação de suas hipóteses. Ela busca de forma completamente mística, construir uma influência entre os astros e a personalidade das pessoas e suas relações humanas. Então, em vídeos próximos, nós vamos discutir aqui nesse canal o que é o método científico que dá robustez à astronomia e quais as diferenças entre ciência e pseudociência. Mas, por hoje, nós vamos voltar ao que nos interessa, que é a ideia do zodíaco. Para isso, eu vou falar para vocês como é que se iniciou a astronomia. Ela se confunde com o início da ciência moderna. Cláudio Ptolomeu era um grego que viveu lá no início da Era Cristã e ele propôs o sistema geocêntrico. Isso é, a Terra era o centro do sistema solar e o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra. Essa interpretação foi muito defendida pela Igreja Católica porque várias das passagens bíblicas dependiam dela ser verdade. Depois surgiu Nicolau Copérnico, final dos anos 1400 e início dos anos 1500, que era um polonês que defendia o sistema heliocêntrico. Isso é, o Sol estava no centro e os planetas é que o orbitavam. Ele não tinha muitas evidências para sua proposta. Ele acreditava nelas, mas essas evidências vieram depois, em estudos realizados por Galileu Galilei, Johannes Kepler e depois também Isaac Newton. Bom, o Galileu Galilei teve muitos problemas com a Inquisição e ele acabou morrendo cego. Mas se faz muita confusão na literatura achando que ele foi queimado vivo. Não, ele não foi queimado vivo. Quem foi queimado vivo também por defender o heliocentrismo foi Giordano Bruno, que além disso defendia que o universo deveria ser infinito. Mas a Inquisição perseguiu Giordano Bruno mais pelas ideias filosóficas dele do que pelas ideias físicas e matemáticas. Galileu e Kepler foram os precursores da ciência moderna que mistura teoria com observação. Ou observação solar, ou experimentação, quando são coisas que a gente pode fazer na terra, ou laboratório, nas casas deles, naquela época. Essas coisas vêm em doses adequadas, de tal forma que a teoria tenta explicar o que se observa e prever fatos ainda não observados, que por sua vez são testados, podendo gerar necessidade de novas teorias. Então é um símbolo que se retroalimenta. Kepler propôs as leis para explicar os movimentos dos planetas e também quanto tempo eles demoravam para se deslocar ao redor do Sol. E essas leis deram suporte à teoria heliocida de Copérnico. Graças às observações e registros dos movimentos de Marte feito por um outro astrônomo, chamado Tico Brown. Tico foi um astrônomo observacional que fez medições incrivelmente precisas para uma época na qual o telescópio, como a gente conhece hoje, ainda não existia. Então eram, de fato, observações sem paralelo e foi por causa da precisão desses dados que as teorias puderam ser construídas. Agora, uma curiosidade é que Tico não defendia o sistema copérnico do heliocentrismo, mas ele propôs um sistema em que os planetas giravam ao redor do Sol, mas esse sistema Sol-planetas girava ao redor da Terra. Voltando lá, então, para a astronomia e astrologia, eu vou falar para vocês de novo sobre a eclíptica, que a gente já discutiu no vídeo sobre movimentos da Terra. Então a eclíptica é o grande círculo em que o plano que contém os centros da Terra e do Sol corta a esfera celeste. E por que ela é importante para a astronomia e para a astrologia? Porque as constelações que formam o zodíaco, o zodíaco dá a ideia de círculo de animais, estão distribuídas numa faixa de 18 graus em forma da eclíptica e foram definidas por volta de 500 anos antes de Cristo pelos babilônios. E essa eclíptica foi dividida em 12 partes iguais de 30 graus cada uma. Então os 360 graus foram divididos em 12 partes de 30 graus, nas quais cada uma dessas partes correspondia a um signo do zodíaco. Muito bem, e como surgiu o horóscopo? Então os signos, a ideia dos signos, é uma mistura de lendas babilônicas, egípcias, gregas e romanas. Bom, Egito, Grécia e Roma na Itália são nossos conhecidos ainda, mas a Babilônia desapareceu, né? E eu já falei um pouquinho dessa região onde ficava a Babilônia, que se chama Mesopotâmia, uma região que ficava entre o Rio Tigre e o Eufrates, lá no Oriente Médio. Isso eu falei um pouquinho da importância dos estudos, já da astronomia nessa região da Mesopotâmia, num vídeo sobre a importância do dia 29 de fevereiro, nos anos bissextos. Muito bem, a Babilônia foi a capital da Mesopotâmia duas vezes, no século XVIII a.C. e no século VI a.C. E nessas duas épocas é muito provável que a Babilônia tenha sido a maior cidade existente no mundo. Uma outra curiosidade com relação à Babilônia é que existem aquelas sete maravilhas do mundo antigo, e uma delas, os Jardins Suspensos da Babilônia, era uma das sete maravilhas. Mas a Babilônia teve um fim precoce, desapareceu completamente, e as primeiras ruínas da sua existência só foram encontradas em escavações feitas no século XX. Muito bem, cada signo, então, cada um dos doze signos que compõem o zodíaco, tem uma história associada, e essa história vem tanto da mitologia grega, romana, da Babilônia, ou de alguma história egípcia. E todos eles apresentam a dicotomia bom, mas também bom, de tal forma que os signos sempre podem se encaixar com coisas boas e coisas não tão boas. Agora, voltando para a astronomia, justamente por causa da precisão dos equinócios, que foi aquilo que eu expliquei com relação aos movimentos da Terra num vídeo sobre os movimentos da Terra, é que o Sol atualmente não cruza doze constelações no zodíaco, mas cruza treze constelações no zodíaco. E mais do que isso, o tempo que ele demora para cruzar cada uma delas não é uniforme. Então, tem aqui uma tabelinha com as datas que correspondem aos signos na astrologia e as datas reais na astronomia. Essas datas ocorrem um dia mais tarde, a cada setenta anos, então elas são mutáveis, justamente por causa da precisão dos equinócios. Então, se a gente olhar aqui para essa tabelinha, a gente vê que aparece aí o Fiú, que não existe no zodíaco. Então, quem nasceu de 1º de dezembro a 18 de dezembro está sem nenhum signo associado, se fosse para se acreditar que eles, de fato, têm alguma relação com o caráter ou com o destino de uma pessoa. A outra curiosidade, se a gente olhar para essa tabela, é que o período de alguns dessas constelações é muito pequeno, 8, por exemplo, para escorpião, e pode chegar até a 44, que é o maior deles, associado à constelação de Ingrid. Mas os horóscopos não existem só esses horóscopos, né? Também naquele videozinho lá, sobre o ano bissexto, eu falei para vocês um pouquinho sobre os calendários serem regidos por diferentes tipos de ciclos, ciclo lunar, ciclo solar, ou ciclo lunisolar. Os chineses usam um calendário que é determinado pelo ciclo lunisolar e ele leva 12 anos para completar um ciclo completo. Então, existe também o horóscopo chinês associado a esse ciclo de 12 anos, um bicho para cada ano, né? Então, tem desde o rato, boi, javali, porco, vários. Estamos agora, segundo o horóscopo chinês, sob os auspícios do rato. Começou no dia 25 de janeiro de 2020, e vai até o dia 11 de fevereiro de 2021. Nada a ver com a peste bubônica ou com a pandemia de Covid-19, é só uma coincidência. Muito bem. E no Japão, também existe um horóscopo associado aos tipos sanguíneos. Em 1927, um psicólogo chamado Takeji Furukawa, ele publicou o estudo do temperamento através do tipo sanguíneo, numa revista chamada Psychological Research. E, de novo, ele abusou da dicotomia, né? Sempre presente. Então, as pessoas, segundo ele, as pessoas de sangue tipo A são tranquilas, sérias, com bom temperamento, mas têm caráter forte e chegam a ser teimosas. Por outro lado, são tímidas e introvertidas e falsas, mas, por outro lado, leais aos amigos. E por aí vem. As pessoas que têm sangue tipo B têm muita curiosidade. É uma das características mais marcantes. Em geral, elas são atenciosas e fazem de tudo para proteger os interesses das pessoas que as rodeiam. No entanto, por serem curiosas, também são sensíveis e muito criativas. As pessoas do tipo A a B são distantes, mas podem ser achegadas aos mais próximos. E as pessoas que têm sangue tipo O geralmente são expressivos, criativos e confiantes. Mais ou menos um pouco do que tem no A e do que tem no B, né? Que tem no AB. São capazes de liderar e de motivar facilmente um grupo de pessoas, mas, por outro lado, elas podem ser ingênuas, frias, rancorosas e introvisíveis. Muito bem. A gente vai continuar a nossa conversa sobre astrologia e sobre o zodíaco nos próximos vídeos. Não perca. Até mais. Então, gente. Aí, nesse vídeo, a gente teve alguns indícios para responder aquela nossa pergunta inicial. Será que a astrologia é ciência? Pelo que a gente viu aí no vídeo, não é uma ciência, né? Por várias questões. Primeiro, porque para ser uma ciência, tem que seguir o método científico que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Segundo, se a astrologia fosse uma ciência ainda hoje, fosse considerada uma ciência ainda hoje, como é que a gente ia garantir se existem vários horóscopos espalhados pelo mundo? Não só tem esse horóscopo que a gente conhece muito aqui no Brasil, no Ocidente. Tem o horóscopo chinês, tem o horóscopo babilônico, tem o horóscopo de várias culturas. Como é que isso seria considerado? E outra coisa, como vocês viram, tem o horóscopo, na verdade o zodíaco, é dividido em 12 signos. A gente acabou de ver que o Sol não passa só por 12 signos, ele passa por 12 signos não, desculpa. Não passa só por 12 constelações, ele passa por 13 constelações. Então, como é que isso se encaixaria aí? E sem falar que essas constelações, elas precisariam que fosse um tempo fixo. E o tempo que o Sol leva para passar em cada uma das constelações não é o mesmo. Então, tem todas essas questões aí envolvendo, para trazer essa polêmica sobre esse tempo. Então, já que a gente falou sobre o método científico e disse que a astrologia não segue esse método científico, é diferente da astronomia, porque na astronomia a gente tem ali o método científico sendo impregnado em cada uma das coisas que a gente estuda. Então, o que é esse método? Primeiro, vamos ver o que é método. Depois a gente fala sobre método científico. Se a gente pesquisa no dicionário o que quer dizer a palavrinha método, a gente vai encontrar isso aí que eu trouxe para vocês. Método é um procedimento, é uma técnica ou meio de fazer alguma coisa. E pode ser também um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação e apresentação. O método científico está mais relacionado com essa segunda definição, que é um processo organizado, lógico e sistematizado. Então, na ciência, todo conhecimento científico que é produzido, ele tem que seguir o método científico. E esse método científico é justamente um passo a passo para construir esse conhecimento. E esse passo a passo é formado por essas etapas que estão aí na figura para vocês. Então, o método científico, ele começa pela observação. A gente observa um fenômeno. E a partir dessa observação, a gente começa a se fazer algumas perguntas. Por que isso está acontecendo? De que forma isso está acontecendo? O que será que vai acontecer depois? Então, a gente começa a fazer algumas perguntas sobre aquele fenômeno que a gente está observando. Depois que a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente vai para as hipóteses. São possíveis explicações. São coisas que a gente vai testar. A hipótese é isso. É uma possível explicação e que a gente vai testar se aquilo é verdadeiro ou não. Por exemplo, se eu acordo de manhã cedo e vejo que a janela de casa está meio úmida, mas não choveu. Então, eu fiz uma observação. Aí, depois, eu começo a me perguntar por que o que será que está acontecendo? O que será que aconteceu que a janela está desse jeito? Então, já estou na segunda etapa, que é a etapa de me fazer as perguntas. E agora, a gente vai para as hipóteses. Ah, eu acho que está desse jeito. Pode ser aquele orvalho. Vocês já devem ter escutado falar sobre orvalho. É porque à noite estava um tempo mais frio, começou a amanhecer o tempo que foi ficando mais quente. Aí, teve esse choque térmico ali na atmosfera, acabou entrando em contato com a superfície fria do vidro. Então, estou fazendo algumas... Estou formulando aí algumas hipóteses. E agora, a gente vai para a próxima etapa do método, que é fazer um experimento. A gente precisa fazer experimento para testar essas hipóteses que a gente criou, para saber se essas hipóteses são verdadeiras ou não. A partir desses experimentos, a gente vai ter a análise dos resultados. Eu faço o experimento, aquele experimento vai me dar alguns resultados e eu vou analisar esses resultados. E depois que eu analiso esse resultado, aí sim eu chego à conclusão. E essa conclusão tem que responder àquela minha hipótese inicial. Aquela minha hipótese era verdadeira ou não era? É isso que a gente acha lá na conclusão. E durante muito tempo, como a gente já viu, durante muito tempo na história da humanidade, a astrologia e a astronomia eram consideradas a mesma coisa. Somente lá no século XVII é que essas duas coisas foram se separando, foram se desvinculando ali. Então, a partir do século XVII, foi na época do iluminismo, é que a gente começou a separar astronomia de astrologia. A astronomia é uma ciência que segue o método científico e a astrologia não é o que a gente chama de pseudociência. A gente não tem evidências científicas daquilo, ela não segue esse método científico. Então, como eu já falei, justamente por ela não seguir o método científico, aquelas etapas do método científico que a gente discutiu agora há pouco, ela não pode ser considerada uma ciência. Mas também a gente não pode desconsiderar completamente a astrologia, porque ela faz parte da cultura dos povos. Tem muita gente, na cultura oriental principalmente, que leva muito a sério a astrologia. Então, a gente não pode deixar de validar isso, porque isso faz parte da cultura de um povo. Mas a gente tem que ter em mente. Não é uma ciência, a gente não tem comprovação científica, não tem evidências daquilo. Então, no final das contas, cada um continua acreditando no que sempre acreditou. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema que eu trouxe para vocês. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade, mas a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado, que na próxima aula eu vou estar aqui esperando vocês. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.